Nós estamos aqui no Caicão Sul, hoje aí, olha só, essa índia bonita, com a menina, olha só, essa outra índia aí, Maria José, presidente do Conselho da Mulher, mas olha só, essa índia, essa linda ali, olha só, olha só, Maria José, o que que tá acontecendo aqui hoje? Hoje está aqui no Caicão, o primeiro encontro de mulheres no território do extremo sul, está aqui presente mulheres anjos, quilombolas, mulheres mix degenadas, todas as mulheres que nós chamamos aqui, marcamos esse encontro verdadeiramente, para discutirmos a nossa política. Beleza, você já ouviu muito ali, muito microfone, né? E aí, essa índia eu conheço. Caicique da onde, minha querida? Caicique da Aldeia Renascer, no município de Jogobassa, entre os povos indígenas, Quataxós e Namãe, no extremo sul da Bahia, estamos aqui para incentivar e ir em frente com a nossa cultura, com a nossa, resgatando a nossa origem, da de volta, chama Aldeia Renascer, que está renascendo e revivendo a nossa cultura e a nossa língua. Dá um parrinho com esse negócio, esse instrumento aqui, por favor? Dá um parrinho pra nós. Beleza, tá bom. E essa bonitona aqui, como é que tu chamas? É, eu quero dar um pouco, renascer também. Tá feliz? Tô feliz. Muito feliz. Queria ficar meu povo, né? É da Aldeia Renascer também? É da Aldeia Renascer. É da Aldeia Renascer. É da Aldeia Renascer. Tá bom, tá ali, mas é. E essa Índia é da onde? Eu chamo Suarana, sou da Aldeia Tibá. Tibá, da onde? Do município de Prado. Do Prado, veio do Prado, gostei da penaria. Essa penaria de que? É de Arara mesmo? De Arara. De Arara. E essa Índia aqui veio da onde? Da Aldeia Renascer. Da Renascer também. E esse menino, como é o nome dele? Iquirauê. 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 Ele vai ser um... Esse cara, né? Bem famoso, tá bom. Tá bom, então aqui. Olha, Zé, parabéns aí, nós estamos vendo ali nesse instante. Já vieram vários palestrantes, né? Vários palestrantes. Temos a presença aí de doutora Vilma Reis, a ouvidora da Defensoria Estadual. A presença de Patrícia Pimentel, doutora Gine também como palestrante. Temos aqui a presença de prefeitas, vereadoras, de três municípios, de coletivo de mulheres, comitês de mulheres, conselhos municipais de municípios vizinhos. Temos todas reunidas nesse instante. Valeu, Maria José. Vamos aproveitar agora aqui, vamos ver. Olha que tem. Olha só, tá. Ali, ó. Tudo que é jeito que tem. Tem mulheres aqui fazendo acontecer esse momento. Deixa eu ver. Mostra esse cabelo bonito aí. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim, moça. Esse cabelo é natural, bonito. Como tu chamas? Pabla. Pabla. Pabla, tá bom. E essa mulher aqui? Dá um sorriso bonito. O que você tá fazendo aí? Eu tô trabalhando na comissão de grupo de trabalho e nas oficinas. O almoço daqui a pouco chega, né? Da daqui a pouco chega. Depois volta às 14 horas lá pra Uneb, que é onde vai ocorrer a segunda etapa. Parabéns. Parabéns. Olha aqui. E esse aqui, o que é? O terceiro encontro? Terceiro encontro de mulheres do território do extremo sul da Bahia. Oficina de... Isso. Isso daqui vai ser uma das oficinas que vão ocorrer. São quatro oficinas, que vai ser de patchwork, trabalhos variados, vai ter uma oficina de reciclagem. Vai ter bastante coisa legal. Bom, parabéns. Então vamos aqui, dar uma chegada aqui também. Essa mulher aqui. Carinho, pode tirar aqui nós dois, hein? Vou falar com você. Vem cá. Como é que tu chamas? Eu chamo Rosa. É da onde? Chama de Medeiros Neto. De Medeiros Neto. Aqui tá só representando a mulher. Só representando as mulheres. Tá bom. E tu? E essa aqui? De Medeiros Neto. De Medeiros Neto também. Gostei. Vamos ver. E essa daqui tá tão quietinha. Como tu chamas? Você é da faculdade. Sou da faculdade. O que tu faz aqui agora? Da FASB. A FASB tá sempre junto em tudo, né? E aí, como é que tá essa manhã? A gente tá muito proveitosa. Parabéns. Olha aí. Daqui a pouco teve almoço também. Vamos ver aqui, aqui. Rapaz aqui só vê tudo. Gente de tudo que é jeito. Aqui as mulher que vê. Você vê é da onde? Jurastaba. Jurastaba. Agora, você tá animada? Como tu chamas? Joelita. Joelita. Beijo. Beijo. E aí? Gabriel, olha o que? E aí, como tu chamas? É liciode. Uma mulher tão bonita dessa fugida. Não é? Valeu, valeu. Filma.